Boa noite, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência nessas nossas lives de sextas-feiras, chamada Memória Viva, que visa reverenciar, lembrar, evocar fatos, personalidades da área literária, da área cultural. E nós não tínhamos falado de cinema ainda. Mas esse ano estamos evocando 40 anos da morte daquele cineasta que foi certamente o cineasta brasileiro de maior repercussão no mundo, no mundo do cinema. Ele foi uma referência. Lembro que me interessava muito por cinema na época e comprava livros em Portugal de cinema. E nas referências internacionais de franceses, italianos, ingleses, americanos, Glauber Rocha era citado. E eu convidei hoje aqui, para a gente poder falar desse notável, complicado, complexo, diretor intelectual, eu convidei uma pessoa que eu acompanho, conheci através do blog o Estadão da Arte do Estado de São Paulo, com alguns artigos muito, não apenas penetrantes, mas muito bem escritos. Eu gosto de quem escreve bem, quem escreve não apenas com clareza, mas com elegância. E ele está fazendo uma pesquisa que eu considero divertidíssima, e espero um dia a gente falar isso, que é o aparato kit, o aparato cafona, digamos assim, a breguice que envolve a atual presidência da República. Realmente é um tema muito agradável de se ver, no meio de coisas desagradáveis, mas enfim, e um dia, Rodrigo, faremos uma live sobre... Aliás, não é só da atual, na verdade, eu diria que é uma tendência ao kit, na política, frequentemente, mas aqui, lembrando alguns presidentes, me lembrei assim, de outros presidentes, do Jânio, por exemplo, que era próprio, que espargia, no seu uniforme, ele espargia farinha, farofa, para dar a impressão de que era gente como a gente. Na época, todo brasileiro tinha caspa. Mas eu trago o Rodrigo, então, com grande prazer, muito obrigado por ter aceito esse convite, eu sei que estou fã, ele tem um livro, um livro que nós estamos colocando agora aí no Facebook, está aí o livro, olha, tem um título esplêndido, Razão em Transe, claro que é uma referência à Terra em Transe, um dos grandes filmes do Glauber Rocha, eu anotei aqui, Razão em Transe, o cinema em Glauber Rocha ou The Glauber Rocha? O Barroco e o Cinema de Glauber Rocha. Ah, o Barroco, isso! Nós vamos ter que falar disso aí agora, nós vamos ter que tocar isso aí. Então, muito obrigado por ter aceito esse convite, mais uma vez e vamos atacando logo o nosso Glauber. Ele acharia esse nosso programa, nós sentadinhos aqui, muito careta, porque aquela câmara louca dele, que se mexia, aquela criatividade levada, digamos, à exasperação, talvez achassem nós aqui, gostaria de mais movimento, mas é o que nós temos para fazer. Rodrigo, quem é o Glauber? não é assim, em geral, o que o Glauber representa para nós, para o cinema brasileiro, para a cultura brasileira? Vamos começar sem uma pergunta genérica, depois a gente desce aos particulares. Sérgio, obrigado, é um prazer enorme participar da live, eu acompanho, e fico muito honrado pelas palavras, receber um elogio de textos meus de você é uma coisa incrível, então, muito obrigado mesmo, e é realmente uma ocasião muito bacana participar aqui hoje, falando desse cineasta, que é muito importante para a cultura brasileira, não só para o cinema brasileiro, mas para a cultura brasileira. A tua pergunta, quem é Glauber, eu acho que ela, acho que a gente precisa contextualizar um pouco, porque eu tenho a impressão de que o Glauber, ele tem uma importância enorme para o Brasil da segunda metade do século XX, e da virada do século XX para o XXI, ou seja, do momento em que o século vira para cá, parece que ele foi perdendo um pouco essa importância, eu tenho essa impressão, e acho que já começo assim, provocando um pouco um debate sobre quem seria o Glauber hoje, eu acho que hoje talvez ele seja uma referência mais histórica do que nunca, no sentido de que, temos aí uma data marcante, que é o aniversário de 40 anos, e assim, eu me lembro de alguns filmes, e pensando neles, filmes de 1964, ele começou a filmar em 1955 ali, tem muito tempo já, já faz meio século que o Glauber produziu algumas das obras mais importantes do cinema brasileiro, então eu acho que ele é uma referência importantíssima, sem dúvida nenhuma, ele pertence ao Brasil do século XX, da segunda metade, especialmente, acho que para ser mais específico, ele é uma figura especialmente importante para a cultura efervescente que a gente teve nos anos 60 e 70 no Brasil, e que foi, um tanto contraditoriamente, porque a gente vivia uma época de ditadura, ela foi extremamente rica, e parece que a mão pesada da ditadura sobre a que reprimia, que censurava, essa mão pesada acabou tendo como resposta um momento de extraordinária criatividade dos artistas brasileiros, e não só no cinema, não só no cinema, e o Glauber acabou sendo a figura principal de referência para essa criatividade extraordinária que a gente viu nos anos 60 e 70, que construiu um cinema moderno no Brasil, e aí eu acho que ele, tanto como cineasta, como na função de crítico que ele também exerceu, e escrevendo sobre o cinema brasileiro, escrevendo um livro, logo no começo da carreira sobre a história do cinema brasileiro, em 63 ele publica um livro chamado Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, e ele acaba sendo essa figura de referência que não só produz, como também reflete sobre a produção, numa explícita atitude vanguardista, o Glauber Rocha, ele foi inspirado pelo modo vanguardista de se posicionar no universo cultural, como criador, como pensador, e então, por exemplo, são marcantes na história do Glauber os manifestos que ele escreve em dois momentos específicos, ele escreve um manifesto chamado Estética da Fome, depois de mais de 10 anos ele escreve outro chamado Estética do Sonho, e esse desejo de organizar a sua produção criativa em torno de princípios estéticos que devem ser discutidos à luz do que é a realidade, a realidade brasileira, eu acho que é o que mais marcou a produção dele, e ele sendo essa liderança de referência para o cinema moderno que a gente tem. Então, sem dúvida, é um cineasta que marcou a formação do cinema moderno no Brasil, e isso significa uma mudança muito grande por várias razões, razões técnicas, razões estéticas por conta da linguagem dos filmes que passam a ser diferentes, que passam a respeitar princípios diversos, uma busca por filmar a realidade brasileira de um modo distinto de como fazia o cinema de estúdios que a gente tentava construir até então, até o comecinho dos anos 60, a gente teve Vera Cruz, Atlântida, são tentativas de construir uma história, uma indústria de cinema no Brasil nos nomes da Hollywood clássica, e isso se exauria ali no começo dos anos 60, quando o Globo começa a filmar, imbuído desse desejo de fazer um cinema renovado, um cinema novo, que acabou sendo o nome do movimento, ele pensa não só a estética, mas também essas condições de produção, e como superar esse modelo dos estúdios, e também as insuficiências formais dos filmes que eram resultados dali. Uma coisa que era feita, por exemplo, era buscar artistas estrangeiros, técnicos estrangeiros, para filmar dentro de um padrão de qualidade que se entendia como sendo a repetição de práticas mesmo do cinema de estúdios de Hollywood ano, e o Globo foi responsável junto de outros cineastas daquele grupo do cinema novo, Rui Guerra, Nelson Pereira dos Santos, que é um pouquinho mais velho, mas dentro desse grupo também, uma referência para eles mesmos, e sem dúvida um precursor no sentido de filmar como eles pretendiam filmar, entre outros, depois, mais na frente, Cacá Jax, e tal, eles mudaram o modo de se fazer cinema, então um cinema que não era mais pensado como uma imitação do modo de se fazer, que se via que os Estados Unidos produziam, mas sim um cinema que olhava para o neorrealismo italiano, que olhava para a novela vaga francesa, mais para o neorrealismo, no caso, o cinema novo, e a partir do modo de fazer desses outros cinemas que já eram por si só modernos, muda o cinema brasileiro, muda... Foi uma revolução, o cinema novo foi, operou uma revolução. Eu conversava contigo hoje de uma experiência que eu tenho porque, claro, eu era jovem nos anos 60 e é curioso, os filmes do Glauber tinham um apelo, claro que não de massas, mas eles tinham um apelo junto ao público jovem muito significativo. Era assim, era tema, não vou dizer de todos, mas era tema na antiga Faculdade de Filosofia que englobava vários cursos aqui em Porto Alegre. A gente falava, Glauber, foi um entusiasmo de ver o Glauber e eu comentava que, de fato, esses anos 60 e 70, em termos estéticos, são muito ousados, são muito arrojados, como que um retorno àquelas vanguardas das primeiras décadas do século XX em vários setores. Na literatura, por exemplo, eu testemunhei como jovem que visitava como Buenos Aires fica perto, a gente era muito comum visitar Buenos Aires, a emergência de uma literatura de vanguarda, uma literatura que quebrava as fórmulas do realismo trivial, aquele realismo bem comportado, isso com o Rajuela, do Cortázar, o Carlos Fentes, o Lhosa, especificamente, muito, e outros que inovavam. E o cinema foi, acho que foi como o Brasil, aqui na América Latina, sem dúvida nenhuma, o papel de ponta de lança da inovação, e com o público que havia a par da cultura de massa, que então sedimentava-se dominantemente no mundo, pelo menos no mundo ocidental, havia um espaço para o experimentalismo, um espaço para a inovação, e que hoje parece um pouco reduzido, não é que não haja espaço, não é público, não sei se você concorda com essa lembrança que eu fiz e com essa atualidade, quer dizer, o que é hoje o cinema é realista, é um meio trivial, formalmente. É, falando do cinema brasileiro, eu acho que grande parte, talvez assim, é difícil de analisar, eu acho que eu não acompanho tanto a produção recente, para ser sincero, acho que seria um pouco, não poderia emitir um juízo assim, generalista sobre, mas eu acho que pensando nos filmes que se destacam de algum tempo para cá, a gente vê um retorno de um realismo, sem dúvida, de um certo realismo interessado em discutir a realidade também, que é uma coisa que o cinema brasileiro sempre fez, e isso o cinema novo pretendia fazer muito também, que era falar das contradições, dos problemas políticos que o Brasil tinha, mas não com, acho que, aquela pretensão vanguardista que inspirava esses autores, eu acho que isso você diz bem, eu concordo plenamente, acho que o momento mudou muito, e ali nos anos 60 no Brasil, por exemplo, foi o primeiro filme do Glauber, em 55, o Pátio, que ele faz em Salvador ainda, morava na Bahia, que idade ele tinha nessa época? Ah, ele era muito novo, eu não me lembro exatamente, mas ele era jovenzíssimo, muito novo, mas muito pequeno, muito assim, Deus e o Diabo, ele ainda era muito jovem, coisa de 20 e poucos anos, quando ele fez Deus e o Diabo em 64, né, então assim, 12 anos, 16 anos, não? Não, o Pátio, acho mais velho, não vou lembrar de cabeça, sério, a idade dele, mas ele começou muito novo, inclusive assim, tem a história da geração mapa, né, de Salvador, eles começaram na escola a produzir teatro, a produzir algum tipo de movimento de vanguarda que pretendia superar uma geração anterior, ali da Bahia, de Salvador especificamente, que era um tanto mais tradicionalista, embora não conservadora, propriamente, mas é mais tradicionalista, e essa vontade de vanguarda vem desde muito cedo, né, assim, tem um livro muito interessante, sabe que, esse livro aqui, do João Carlos Teixeira Gomes, que é o Glauber Rocha, Esse Vulcão, eu gosto muito do livro como uma biografia do Glauber que conta parte dessa história, dessa geração mapa, que começou muito jovem mesmo a produzir teatro de vanguarda, depois acabou indo para o cinema, e o Glauber sendo uma espécie de liderança ali, mas, então, assim, esse primeiro filme, segundo, na verdade, mas o primeiro que ele assume, de fato, é um filme muito influenciado pelo concretismo, então, Glauber trazia da poesia referências estéticas que ele acabava aplicando no cinema, e a partir disso, construindo uma linguagem formalmente inovadora, nesse sentido, né, e uma característica do Glauber que eu acho que expressa bem essa mudança que você disse, Sérgio, que eu acho que, assim, não há mais um ímpeto mesmo na direção de experiências vanguardistas nesse cinema mais realista recente, é que o Glauber, ele atravessou os anos 70 até chegar em 81, né, que é o A Idade da Terra, o último filme que ele faz, ele passou por todo esse momento em que o Brasil já fazia filmes a partir de outros, outra realidade, a Embrafilme, que tinha sido criada e tal, os cineastas, os próprios cineastas do Grupo Cinema Novo procuravam a linguagem um tanto mais realista, e o Glauber não, o Glauber continuou fazendo filmes bastante experimentais, né, nesse sentido, assim, com a mise-en-scene mais brechtiana, menos narrativos até do que os primeiros, porque você pega, assim, os primeiros filmes que vão até depois de Terra em Trânsito, ele ainda filma mais uma obra que ele filma na Espanha, né, O Leão de Sete Cabeças, também, é um filme que tem narrativas, que ele filma na África, quando ele já vai para o exílio, mas depois ele vai perdendo esse fio narrativo e vai fazendo experimentações mais de construções de cenas, por exemplo, o Veio Sim Claro, né, que é um filme de 75 que ele filma em Roma, a própria Idade da Terra não é um filme narrativo, então, veja que ele teve esse, digamos assim, esse compromisso com a linguagem linguagradista até o fim, né, no que ele foi acompanhado por outros artistas, né, por outros autores, na época da Belaire, também fez esses filmes muito interessantes nesse sentido, né, então, eu acho que havia uma tônica sobre isso, né, nesse momento do ano 70, havia um, acho que, assim, esse cinema era capaz de editar o espírito da época, digamos, né, o Night Guys. O espírito do tempo, né? Exato, o espírito do tempo favorável para esse tipo de... E eu acho que havia, em função das circunstâncias, aí é um pouco complexo, senão eu vou perder, vou desviar a nossa discussão, havia um público, porque o público é realmente, o Philip Roth, por exemplo, ele diz assim, o romance complexo não tem mais público, né, disse um pouco antes de morrer, o romance complexo não tem mais... O romance complexo de alta complexidade, não apenas humana, mas de complexidade, digamos, formal. Formal. Houve um recuo, né, o próprio grupo desses escritores latino-americanos que, em dado momento, esteve na frente internacional da literatura, nos 60 e 70, e chegaram um momento que parece que o... Chega um momento que a vanguarda, ela se fecha, ela se esgota como possibilidade comunicativa, né, no caso, por exemplo, do Garcia Marques, escreveu O Outono do Patriarca, que eu acho um grande romance, mas é um romance quase elegível, né, e... Então, o que que acontece? É um recuo do próprio escritor, né, o escritor dá um passo atrás no sentido, por quê? Porque parece que a vanguarda, ela tem um limite sempre, né, independente até do leitor, ela tem um limite, mas chega um momento que ela não tem como ir mais adiante, né, e, de certa forma, o Glauber foi poupado disso, né, pela sua própria morte, talvez, né. Ah, talvez, uma das grandes questões que eu tenho é justamente como o Glauber leria essa nossa realidade atual, eu acho que, assim, eu adoraria, fica imaginando e adoraria saber, né, claro que é um exercício, um mero exercício especulativo, mas como o Glauber Rocha se posicionaria na realidade atual, polarizada, extremista, como a gente tem, né, que a gente percebe e vivenciamos isso, especialmente nos últimos anos no Brasil, e quando eu penso nisso, às vezes eu concluo que não faz muito sentido pegá-lo e tirá-lo daquela época e colocá-lo na nossa, por isso que eu comecei a nossa conversa dizendo que me parece que ele pertence ao século XX, não o outro mais ao século XX. Não, eu acho que correto essa tua frase é perfeita, ele é um gênio do século XX, né, é um pouco isso, ele estreou, o primeiro longa dele foi Barravento, no início dos 60. Foi. Eu acho que esse filme é, eu assisti, mas nunca mais assisti, é assistível hoje ainda fora de um pesquisador de cinema, um arqueólogo de cinema? Não, eu acho que sim, eu acho que é assistível. Eu me lembrei de uma discussão sua sobre literatura no ano das lives em que você comentava os livros da história do Brasil e acho que você falava de alguns clássicos ali do romantismo que não eram mais legíveis, né, no sentido de que não era mais a literatura do nosso tempo. Interessante esse link, assim, eu acho que sim, eu acho que Barravento em particular é. E acho que talvez seja um dos filmes mais acessíveis do Glauber, inclusive, sabe, o Barravento, que é um filme que ele não concebeu inicialmente, ele era dirigido pelo Espalhão dos Santos, um outro cineasta ali da Bahia, né, de Salvador, que depois foi produtor de Deus e o Diabo na Terra do Sol, né, continuou trabalhando com o Glauber, mas o Glauber herdou esse projeto e, de fato, desenvolveu e dirigiu o filme. E a gente já percebe, assim, o Ismael Xavier, que é um, sem dúvida, o maior intérprete do Glauber Rocha que a gente tem, tem uma belíssima leitura do Barravento no livro dele chamado Sertão Mar, né, e lembrei dessa referência justamente por causa de, assim, de nesse texto do Ismael ficar bem evidente, na minha opinião, como aquele filme ainda é atual, sabe, Barravento. E por quê? É curioso pensar nesse filme em particular, né, o Barravento fala de uma comunidade de pescadores, né, que tem uma experiência de trabalho que é essencialmente exploratória, né, eles são explorados no trabalho, obviamente aí você percebe uma alegoria da discussão marxista sobre as sociedades capitalistas que implicam em algum tipo de alienação do trabalhador porque ele não é proprietário dos meios de produção, etc. O Blober sempre assimila isso, né, sem jamais ser um marxista no sentido específico do termo, ele não é, mas você vê isso ali no subtexto e ao mesmo tempo que esses personagens, essa comunidade está ali passando por essa experiência exploratória, é uma comunidade que tem uma experiência religiosa também muito marcante. e um dos membros dessa comunidade que foi pra fora dela volta, e volta com aquela missão de mudar a vida deles, né. É curioso como você vê isso depois repetindo no cinema do Blober, né, esse indivíduo que em relação com a comunidade procura atuar como o instigador de uma mudança, como alguém que estimula uma nova percepção da realidade. Só que no decorrer da história, e se trata de um filme narrativo, por isso que eu acho até um dos mais acessíveis do Blober, no decorrer da história o que acontece é que essas relações internas da comunidade que envolvem uma consciência alienada, entre aspas, um elemento que procura desalienar essa consciência, elas vão se complexificando de tal modo que o filme acaba resultando em uma espécie de mitologia, de relações sociais baseadas em uma mitologia que você já não percebe bem se tem uma origem religiosa, uma origem econômica, você só percebe que não é muito fácil, não é muito simples você promover uma mudança de consciência, digamos assim. Então eu acho que esse filme do Blober traz uma complexidade para o debate sobre a percepção da realidade social que, puxa vida, é muito sutil e interessante, sabe, de você perceber hoje ainda a atualidade dessa obra. Sobretudo diante do retorno de alguns discursos, de algumas ideias que falam muito hoje em dia em manipulação, manipulação pelos algoritmos, me espanta um pouco como mais recentemente as pessoas voltaram a falar sobre como nós somos manipulados pela mídia, que é uma ideia muito dos anos 60 mesmo, muito dos anos 60. nas teorias da comunicação isso está lá no começo do século XX, anos 30, anos 20, de repente isso volta, isso volta. E aí acaba que o Blober por conta desse desejo de complexificar a narrativa ou às vezes a própria representação mostrando que as forças elas não são racionais e daí o meu livro se chama A Razão em Trânsito também, a tese tem a ver com isso, essas forças não são racionais, essas forças que decidem de fato o jogo político. Terra em Trânsito mas é uma espécie de exacerbação disso na figura do intelectual engajado que é o Paulo Martins. Seria esse elemento deflagrador da mudança em Terra em Trânsito como a gente tinha também o personagem protagonista de Barra Vento. Então percebam que eu acho que o filme ainda é muito atual no fim das contas. Comecei a descrever a história porque você me fez lembrá-lo e de fato é um filme muito interessante. Acho inclusive também pelo modo como ele filma com muita elegância falando mais de aspectos estilísticos, ele filma com muita elegância a relação dos pescadores com o mar, os corpos dos pescadores tanto nas cenas belíssimas em que eles recolhem o navio da pesca e lançam as redes e vão para o mar pescar ou também nas cenas de capoeira, nos rituais de candomblé que ele filma também. É muito interessante esse filme, sabe, eu acho. O Barra Vento. bom, dá uma olhadinha só um pouquinho aí que estão me mandando um recado aqui pelo Facebook. Rodrigo de Lemos, nosso querido professor de literatura francesa, um francês perdido nos trópicos, um francês perdido em Porto Alegre, coloco prazer em ouvir o ótimo Rodrigo Cássio falar sobre um dos, ouvir sobre um dos meus cineastas favoritos. Agora eu vou entrar no filme porque tinha um recadinho aí da Júlia no antes. Deve ser alguma coisa aqui depois da matériazinha, vamos ver se a gente consegue inserir alguma cena aqui do Glauber. Tem um filme que é o meu preferido, porque eu acho que ele consegue ainda conciliar uma dupla possibilidade de leitura realista e alegórica, e que nos outros a alegoria, no Terra em Trânsito acho que também, mas depois a alegoria começa a triunfar esmagadoramente e já não permite uma narrativa, digamos, que talvez tenha sido a razão de que ele perdeu, inclusive, naquele momento, perdeu um pouco daquele público que era estudantil, que era um público de vanguarda nos 60, que é o Deus e o Diabo na Terra do Sol. Falei a tua opinião sobre esse filme, que foi o filme que, de certa maneira, consagrou, nacional e internacionalmente, tinha o Glauber. É, de fato, um filme que teve muito sucesso internacional e um filme que, que acho que, assim, mais consistente em termos formais do que o Barravento, embora eu tenha elogiado muito o Barravento, eu acho que Deus e o Diabo é um passo a mais que o Glauber dá no sentido de apurar o seu estilo. É um filme que, a dimensão narrativa dele, curiosamente, o Glauber busca no Western, no Western, que é um gênero do cinema clássico. Então, você vê, isso está registrado, inclusive, em textos do Glauber, em que ele comenta como ele foi influenciado pelo Western. E, quando você nota isso, nota que se trata de um filme influenciado pelo Western, você consegue fazer toda aquela reflexão sobre o que significa o cinema moderno para a mudança mesmo do modo de se fazer cinema. Porque, obviamente, quando você falava em fazer um filme influenciado pelo Western na era do cinema clássico, você ia fazer, realmente, um bang-bang ao estilo John Ford. Claro que não iria conseguir fazer o estilo John Ford no Brasil, mas ia, pelo menos, tentar fazer isso. E não é o que a gente vê, evidentemente, em Deus e Diabo na Terra do Sol, que é um filme que, ao se influenciar pelo Western, o assimila, né? Dentro da ideia modernista de fazer uma antropofagia, de pegar aquilo, digerir e transformar em outra coisa. E ele faz isso, ele faz uma espécie de Western mediado por leituras de Eisenstein, que era um cineasta teórico que o influenciava muito nesse primeiro momento. Então, a montagem, de Deus e o Diabo na Terra do Sol é muito interessante, em termos de experiência com a linguagem cinematográfica, a maneira como ele cria oposições, como ele vai construindo sínteses a partir das oposições de imagens, imagens que antagonizam na montagem, que você vê que elas vão resultando em sínteses significativas, alegóricas, né? Sobre aquela história de Manuel e Rosa, que são os dois personagens que têm experiência no sertão, uma experiência mística, porque eles acabam sendo reféns de Sebastião, que é uma espécie de Antônio Conselheiro, depois vão parar no cangaço, né? Então, assim, é uma narrativa e, ao mesmo tempo, é uma narrativa que bebe do Western e que é experimental, moderna, porque não quer fazer um Western sendo influenciada pelo Western, não quer fazer um Western aos moldes clássicos. Então, eu acho que, por essas características todas, você não foi muito marcante sobre o que significaria o Globo e Rocha para o cinema brasileiro. Ficou muito claro desde o início, né? Quando ele filmou Deus e o Diabo na Terra do Sol, de fato, ele rapidamente foi compreendido como sendo um cineasta que teria esse papel de liderança no cinema novo. Tu falaste muito bem na antropofagia, né? Nessa capacidade também de estabelecer sínteses, né? E, ao mesmo tempo, depois eu quero entrar nesse teu barroco aí para nós tentarmos entender, e, ao mesmo tempo, contrastes, né? Tu pega a música do Vila Lobos e tem um cego cantador, né? Tu pega o cangaço e tem o... Engraçado, na época eu saí do cinema, eu devia ter 16 anos, e eu tinha acabado de ler um livro que é um livro desigual, com algumas belas passagens, outras nem tanto, do Jorge Amado, chamado Ceara Vermelha. E no Ceara Vermelha também é uma família nordestina e um filho vai ser místico, o outro vai ser uma espécie de conselheiro, o outro vai ser cangaceiro, e tem um que vai ser um pintor primitivista e o outro vai ser um soldado comunista, que, naturalmente, não é o caso do Glauber. E, anos depois, eu li no Glauber, vendo uma entrevista, o meu grande sonho, porque ele tinha grandes sonhos, cada vez era um, né? Mas era filmar o Ceara Vermelha, do Jorge Amado. Quer dizer, era uma assimilação, e sem contar o Euclides da Cunha, o Sertões está ali, patente na fala do Estevão, o Sertão vai virar mar, o mar vai virar Sertão. Quer dizer, tem toda uma... Ao mesmo tempo de erudição, de cultura erudita, quer dizer, tudo isso mastigado, e tudo isso numa síntese sensacional. A literatura de Cordel, com o Cordel, exatamente, e as cenas são muito impactantes, e eu acho que esse estilo que alguns chamam de operístico, um estilo desmesurado, a cena, lembrando as Einstein, as cenas de grande impacto, aquela morte do Corisco, que ele dança antes de morrer, ao mesmo tempo que é inverossímil do ponto de vista de um estrito realismo, é uma cena de uma beleza plástica, de uma força dramática, impressionante. Parece que nós temos aí, eu vou ver aí para a Júlia se dá para colocar, uns três minutinhos da cena em que eles sobem, eu acho essa cena magnífica, sobem em direção ao Monte Santo, que é o local onde passavam os iluminados, os místicos, ou como diziam aqui que os homens da república, os fanáticos de Antônio Conselheiro. É uma cena capital. Vamos ver aí, tem tantas cenas antológicas dele, vamos ver se dá para quem não conhece. O casal, né, Rosa e... E agora vem o místico. Olha o lugar. Olha o que cena, hein? Obrigado. É uma cena, hein, senhor e cá e hoje seca, com fogo saindo das pedras. Os prefeitos, as autoridade e os fazendeiros disseram que eu estava mentindo e que o sol era culpado da desgraça. Mas o ano passado, eu disse que ia secar sem dia e ficou sem dia sem chover. Agora eu digo, do outro lado de lá, deste monte santo, existe uma terra onde tudo é verde. Os cavalos comendo as flores e os meninos bebendo leite nas águas do rio. Os homens comem o pão feito de pedra e poeira da terra vira farinha. Tem água e comida, tem a fartura do céu e todo dia, quando o sol nasce, aparece Jesus Cristo e Virgem Maria, São Jorge e meu santo Sebastião, todo gravado e fecha no vento. Esse é o casal central do filme, né? O casal de sertanejo. É Manoel e Rosa, sim. Manoel e Rosa. Isso. Nós temos aqui, está nos assistindo, Tânia Carvalho, ela foi casada com Geraldo Del Rey. Saudações, Tânia. O ator, a turma que está magnífico nesse filme. Aquela mulher vestida de negro me lembrou a dramaturgia de García Loura, que obrigado aí, Liberato, que é o nosso escritor aqui, Liberato Vieira da Conha. É linda essa cena, no cinema, isso é arrebatador. Perseguidos inocentes, com suas balas de justiça. Então, é preciso mostrar aos donos da terra o poder e a força do santo. Eles tiraram Dom Pedro do trono e agora querem matar quem ama o imperador. Mas quem quiser alcançar a salvação, fica aqui comigo de hoje em diante, até o dia que aparecer no sol o sinal de Deus. Vão descer sem anjo com as espadas de fogo, anunciando o dia da partida e abrindo o nosso caminho nas veredas do sertão. Tá, tá, tá. Eu acho que deu uma... Deu para dar uma noção, para quem não viu o Glauber, porque não é tão visto hoje, não é tão assistido, uma noção desse estilo. É isso que tu chamas de barroco, Rodrigo, ou não? Essa pergunta é complicada. A leitura do Glauber como um artista barroco vem de... Acho que mais de terra em transe do que de Deus do Diabo na Terra do Sol. Embora o Severo Sardui, o escritor cubano, que foi um dos que aventaram essa hipótese, ele diz de Deus do Diabo na Terra do Sol como sendo um filme barroco, um exemplo de filme barroco, ou da estética neobarroca que ele procurou definir nos ensaios dele, na América Latina como um todo, falando, obviamente, literatura também, e aí ele aponta Deus do Diabo como um exemplo. Mas, bem, eu acho que Terra em Trânsito seria mais marcantemente barroco, se a gente quiser usar o conceito, assim, né? Por alguns aspectos, assim, por vários aspectos, assim. Eu acho que a própria complexidade do discurso, né? Contradições, o rebuscamento, que são características do barroco, o fato de que a experiência com o filme parece que gira em torno de uma certa perspicácia, de um virtuosismo, né? Que o cineasta procura demonstrar com seu estilo. Esses são alguns aspectos, assim, dizendo por alto do que eu vejo como barroco no Glauber. A minha tese, né? Já que você puxou o assunto, ela procura discutir isso na filosofia, né? Foi uma tese defendida na linha de estética e filosofia da arte da UFMG, e eu fui em busca da literatura sobre o barroco, na filosofia, na história da arte, e aí eu vou construindo isso também por meio do discurso do Glauber, porque é curioso que o Glauber se dizia como alguém que não se reconhecia, que fazia, aliás, que ele se reconhecia como barroco, mas que não gostava, assim, eu não gosto da arte barroca, mas eu acho que eu sou, assim. Tem uma frase, assim, bem explícita que ele dá em uma entrevista na Espanha, em que ele fala isso em outros momentos, né? Ele vai, por exemplo, ele vai elogiar o cinema do Visconti, italiano, né? Justamente vendo-o como um cinema barroco que tem uma relação com a América Latina, né? E no final, isso vem no comecinho da vida, ainda quando ele era crítico de cinema na Bahia, ele escreve isso, depois aprimora, e mais no final ele se aproxima de novo da Itália, nunca deixa de estar próximo, mas eu acho que mais ainda da Itália, no sentido de que mais nos anos 70 para 80, ele se aproxima mais do Pasolini, e ele acha que sempre teve essa relação criativa, eu vi que o Rodrigo perguntou aí sobre o neorrealismo, sem dúvida, o neorrealismo italiano, né? E falando aqui do Visconti, a gente vê isso no cinema do Glauber, nas imagens do povo, né? Nessa cena de Deus e o Diabo, que você vê que existe um personagem ali, que é o personagem coletivo da própria comunidade de seguidores, o Sebastião, e o modo como o Glauber fecha a câmera nos rostos e acaba destacando, né? Que são pessoas, que são populares, que estão ali ludibriados pelo discurso do Sebastião. Então, enfim, existe esse aspecto também. Mas falando do Barroco para fechar, e aí eu faço um outro comentário que eu gostaria, que vai um pouco fora do Barroco, né? Eu acho que existem várias maneiras de você ver o Barroco no discurso do Glauber, né? Acho que esses conceitos que eu disse têm a ver com isso, né? A complexidade, a ideia da perspicácia do cineasta, do virtuosismo, das contradições. Em Terra em Trans, eu acho que isso aflora bem e acho que acaba sendo o filme mais exemplar nesse sentido, né? Embora seja um conceito controverso, né? Eu não acho que seja um conceito assim muito pacífico. Foi difícil escrever a tese, no sentido de que foi difícil chegar a uma resposta unívoca e objetiva sobre essa classificação, né? Mas uma coisa que me chama atenção e revendo o filme, fazia tempo que eu não vi, inclusive, muito bom ter reassistido esse trechinho aqui, que me chama muita atenção no Glauber, revendo esse cena. Ah, olha, o Rodrigo comentando ali no chat também. Terra e Trema, do Visconti. Boa lembrança. Que é um cineasta que o Glauber elogiava nesse momento, né? Mas eu dizia, né? Algo que me chama muita atenção no Glauber e que você vê nessa cena, entre outras, várias outras de vários filmes, mas esse é um dos exemplos, esse é um dos exemplos, esse trecho que a gente viu, é que ele tem muito interesse sobre essa relação que nós mantemos, né? Que nós, que as pessoas, que, enfim, uma sociedade, uma cultura mantém com os seus mitos, né? Com a ideia mesmo de verdade. Enfim, você vê que o Manuel, ele vai passar dessa crença no Sebastião, né? Que é um líder messiânico e que tá inventando uma religião ali, né? Um discurso que tem uma raiz materialista, digamos, porque é muito forte a presença do Sebastião como alguém que dá um sentido pra vida daquelas pessoas que estão em condição de miséria, que são pessoas que, diante daquele cenário de seca que você vê, que é desolador, são imagens que lembram tanto também o Esther, né? Que a gente dizia. Planos mais abertos nos remetem indiretamente, né? Mas nos remetem à ideia do deserto árido do Velho Oeste americano, dá pra fazer essa relação? Mas, enfim, essa experiência de acreditar no messianismo logo é substituída por uma alternativa que é muito distinta, porque é a alternativa acusatória, que fala que, olha, na verdade existe uma estrutura de denominação que tem que ser contestada, isso é o cangaço, né? Então, Manuel e Rosa vão sair dessa e vão parar no cangaço. Mas que também não oferecem uma resposta, que seria uma resposta, digamos, mais racional, porque vem de uma leitura das relações econômicas, vem da leitura do filme, no comecinho do filme Desde o Diabo na Terra do Sol, o Manuel é cobrado injustamente por uma dívida, algo assim, e a mãe de Rosa é assassinada por jagunços, o dono da terra, algo assim acontece, eu não me lembro exatamente, mas enfim. É, eu acho que ele assassina o sujeito, né? O fazendeiro. Exato, ele assassina e foge. Depois de ter sido chicoteado pelo... Exato, é. Humilhado e chicoteado, né? Exato, então veja, é um cenário de violência, uma situação em que o personagem, ele está sendo ali pressionado pelas relações econômicas e, de repente, o cangaço aparece com uma resposta original, né? Porque não é o discurso de um teórico alemão, Martin Marx, é o cangaço que dá uma resposta para aquilo que é a realidade exploratória brasileira. Óbvio que o Glauber pertence a um momento no qual essas questões eram importantíssimas e, veja, aí já está a busca dessa originalidade brasileira, de você ver que é o cangaço que pode dar uma resposta de uma certa estética da violência que o Glauber acaba construindo aí, vendo que essas relações são injustas e tudo mais, mas isso também não é suficiente, tanto é que no final do filme, e acho que é uma cena extremamente comentada, né? Acho que talvez a mais comentada da história do... Eu não quis botar essa cena porque muita gente vai querer ver ou rever o filme, é bom deixar essa cena, mas ela é magnífica, né? É, da fortuna crítica do Glauber, acho que é a cena mais comentada, porque ela acaba se contando com a primeira cena do Terra em Trânsito. Eu não vou dar muito spoiler, mas só para dizer assim, que o cangaço não resolve também o problema existencial, que tem ali um problema existencial também de condições de vida e de percepção de si mesmo no mundo, né? De Rosa e Manuel. E eles acabam se desprendendo também do cangaço. Então, assim, as duas alternativas, elas não se resolvem. Existe uma irresolução constante no cinema do Glauber, né? Nesses anos aí, que são anos de ditadura, né? A endurecimento, assim, você tem ali o comecinho da ditadura, entre Deus e o Diabo na Terra do Sol e Terra em Trânsito, você tem o AI-5, né? Acontecendo. Então, assim, nesse momento, o desejo de refletir sobre a realidade brasileira o leva a criar filmes que são irresolvidos, né? Eles não são filmes que tenham uma resposta simples, né? Então, tanto o messianismo do Sebastião como o cangaço do Corisco não resolvem a história de Manuel e Rosa. E você vê essa última cena que fala do sertão que vira mar se conectando ao Terra em transe, né? Que vem logo a seguir e começa no mar. A primeira cena, que é um traveling aéreo, você vê o primeiro mar e depois você chega naquele local fictício ali, que é o Dourado, que é uma cidade imaginária que o Glauber cria, que é uma alegoria das cidades latino-americanas. Então, assim, você tem esse processo, assim, de irresolução e quando você sai de Deus e o Diabo, você chega em Terra em Trânsito, que também não vai resolver muita coisa, porque a figura central de Terra em Trânsito é uma figura extremamente contraditória, que se mostra forte, mas ao mesmo tempo é frágil, é frágil sentimentalmente e uma hora está aliado às forças conservadoras, a outra hora está aliado à esquerda e ele fica em uma espécie de pêndulo, querendo fazer uma revolução, mas no final das contas ele não faz, né? Ele se esgota nessa tentativa de compreender e de agir. Tem aí no Glauber também, penso, uma assimilação de um certo existencialismo, né? De você realmente procurar entender-se a partir da sua ação, aquela coisa bem certiana, de que você tem que agir para ser algo, alguém, né? Que você, enfim, a existência precede a essência. Sim, você tem que escolher a sua essência, né? Exato, que não agir também é uma escolha e tudo isso, muito sucesso naquela época, Nas 50, 60, era um autor da filosofia tão famoso quanto hoje. A gente vê outros, assim, o Zizek, por exemplo, que é famoso também. O Sáber é muito lido e eu acho que ele foi influenciando, acabou influenciando também. Isso está registrado nos textos de obra? Muito, muito. Não, e na literatura a influência, inclusive aqui no Brasil, é gigantesca, né? Porque ele influenciou diretamente Drummond, influenciou diretamente... Ele influenciou Clarice Lispector, até um livro que saiu agora sobre a náusea em Clarice Lispector. Influenciou toda uma geração de brasileiros aí, né? Que foram... Ele realmente teve esse peso enorme, né? É curioso, está tudo, né? É uma geleia geral e cujo resultado final é brilhante, né? É isso que é o interessante, porque podia sair uma obra de uma irregularidade absoluta, porque a soma de elementos, né? Nesse caldeirão, querido, né? A gente pega uma ponta aqui, pega a outra lá, pega na literatura, pega no cinema, né? Pega na filosofia, em certos livros de sociologia, por exemplo, certamente um livro que se via muito na época, Cangaceiros e Fanáticos, do Rui Facó, que era o clássico, né? De pegar isso aí. Então, tudo está no Glauber. Tu gostas de Terra em Trânsito? Tu acha o melhor filme dele? Eu acho que é o filme mais significativo da obra do Glauber, que representa um ponto de virada que eu acho que... muda o Glauber da primeira para a segunda fase. Eu acho que Antônio das Mortes, né? É uma espécie de continuidade de Terra em Trânsito, até por causa do personagem. O filme que é o... O que vem logo depois, que é o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, né? E tem um outro título que é Antônio das Mortes, justamente que é o personagem, que é o Antônio das Mortes, que é presente também no Deus e o Diabo. Eu acho que é uma virada aí, né? Terra em Trânsito é uma espécie de impulsionamento do Glauber que sai dessa resolução para um cinema ainda mais experimental. Embora essa ressalva importante, né? O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, eu acho que é muito mais acessível. Acho que aí sim é o filme mais acessível do Glauber. Mais do que Barra Vento, que eu tinha dito antes. Porque é um filme bem linear, né? Para o padrão Glauberiano. Mas por que eu acho que existe aí um... Ainda assim, eu acho que é um ponto de virada que acaba definindo a identidade do Glauber. E depois, de certo modo, ele vai trabalhar com esses elementos que se definiram ali, né? Entre Terra em Trânsito e o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Ele vai acabar, até o fim, trabalhar com os meus elementos. Construir uma linguagem que procura dar conta do que ele acaba criando ali como sendo a sua identidade estilística, né? Por que eu acho isso? É porque entre Terra em Trânsito e o Dragão da Maldade e o Santo Guerreiro, você vê que ele vai aprofundar a ideia de uma estética do sonho. Que depois, em 71, ele vai elaborar no Manifesto. Então, ele vai, de fato, pensar que o cinema tem que ser um cinema... O cinema que ele quer, o cinema que ele está criando, é um cinema que tem que expressar os mitos de uma nação. E isso seria reconstruir essa nação a partir das referências que são dela, né? Então, assim, ele pega parte do cristianismo, parte do candomblé. Você vê o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Você tem uma personagem de uma santa que vai, de certo modo, fazer com que o Antônio das Mortes passe por uma redenção. E o Antônio das Mortes vai sair da condição de jagunço, né? De jagunço matador de cangaceiro, que, inclusive, é o que diz o narrador de Deus e o Diabo na Terra do Sol, para a condição de alguém que se sensibiliza com quem, na verdade, está sendo explorado, e não com os proprietários de terras. São forças que estão em conflito o tempo inteiro e essas transições mediadas pela mitologia interessam profundamente ao Glauber, né? O Glauber vai construir mitos no resto do cinema dele, nos outros filmes que ele produz nos anos 70. Se você pega a Idade da Terra, é um filme que tem três cristos diferentes e que são retidos pelo cinema dele como sendo mitos, né? Mitos que, veja, do cristianismo, o que o Glauber... É como se o Glauber estivesse buscando no cristianismo algo que ele pudesse reter como sendo um mito capaz de recriar uma identidade para o Brasil, uma identidade nacional. Eu penso que o cinema dele, tudo isso, né? E Terra em Transe acaba definindo isso, né? Não é mais a ingenuidade do começo do cinema novo que estava na figura do Paulo Martins, que é o personagem de Terra em Transe, que não se resolve, que é o intelectual que fica entre a poesia e a luta armada, né? É que lá acaba, em Terra em Transe. E aí o Glauber, digamos assim, se define como sendo um esteta, digamos. Ele vai falar de mitos. Ele vai fazer um cinema que filma mitos, né? E eu gosto muito disso, porque acho que a alegoria se sedimenta no cinema dele, né? Os mitos são tratados alegoricamente. Você vê, claro, por exemplo, que é um filme bem... Não-narrativos, de 75, você vê ali também a presença de personagens que representam ideias, representam mitos. Enfim, isso eu acho muito interessante nessa época aí. É, curiosamente, também a época que se dissocia ele do público, né? Começa a haver um problema que houve em Cannes também com a publicação, com a apresentação do Idade da Terra, né? Mas deixa eu só lembrar uma coisa que eu queria falar do Dragão da Maldade, né? Ou Antônio das Mortes, a gente chamava Antônio das Mortes, né? Além de ter aquela... O Antônio das Mortes, nesse momento, adquiriu uma consciência do mundo, né? Porque é um personagem fascinante. Ele é um personagem que parece um pouco do Western, mas não é também, porque ele é uma encarnação alegórica do Brasil também, né? De uma realidade brasileira, isso é... E aquela figura, o ator era o Maurício Capovil? Era isso, né? Quem era o ator que fazia? Maurício. Ele é uma figura assombrosa, né? Aparece com aquela capa, aquele olhar imperturbável, né? Maurício do Vale. Maurício do Vale, é. Maurício do Vale, é, Maurício do Vale. E tem uma cena no filme, já lá mais para o fim, que ele, depois de dizimar todo mundo e tomar a ideia de que não é mais possível, né? Que não é matando cangaceiro ou místico, né? E, de repente, ele sai e cai numa estrada asfaltada, passando ônibus, automóveis e uma placa da Shell, que, ao mesmo tempo, então, que é, alegoricamente... Ele é um personagem alegórico, ao mesmo tempo, ele é um personagem real de um mundo que acabou. Aquele mundo acabou, o sertão não tem mais. Não existe mais sertão. Na modernidade brasileira, acabou com o sertão. As militares acabaram com a ideia do sertão, isto é, o local que não tem vínculos com o litoral, né? Acabou, o Brasil foi unificado. Então, é uma metáfora, assim, impressionante, né? Do país, feita em cima da hora, quando ninguém percebia isso propriamente ainda, né? Havia ainda a ideia dos dois Brasis. E essas intuições dele eram, às vezes, né? Ou, enfim, pensadas, ou intuições realmente magníficas, né? É um cinema papo-cabeça, né? Sem dúvida nenhuma, né? É um cinema... A Ionara perguntou aqui onde se encontra... Olha, você tem... Eu acho que no YouTube tem tudo, né? Onde pode se achar os filmes? Eu vi hoje que tem o Santo Guerreiro, tem o Barra Vento, tem o Deus e o Diabo, né? Tem todos eles que estão disponíveis aí, né? E você, a Ionara, vai ter uma surpresa. Mas recomendo, eu acho que deixa o Terra em transe primeiro ver o Deus e o Diabo, o Barra Vento, se me interessar, talvez o Santo Guerreiro, né? O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, por serem filmes que têm um fluxo narrativo mais imediato, né? Então... Eu acho que o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro é um belo filme para você começar a ver Glória do Rocha. Eu acho belo filme. É, eu acho que também. Esse filme ganhou o prêmio em Cannes, né? De melhor roteiro no festival. Melhor filme de ontem, não? É, o melhor filme. Ele já era uma celebridade internacional, né? E, de repente, por isso o filme seguinte causou... Eu vi uma matéria, eu vi um problema dele em Cannes, né? Quando ele apresentou a idade da... Ele estava com a... Deixa eu perguntar, tu estudaste a obra e também a vida. Ele teve algum problema? Pessoal, a pergunta que se faz é o seguinte, por que é uma voz meio corrente que ele estava meio pirado? Boa pergunta, eu não sei. Eu não sei. Isso se diz mesmo. Eu já ouvi essa... Isso sendo dito mesmo do Glauber nesse final de vida dele. E um pouco, assim, a doença que ele teve, né? Que não... Me parece que não... Eu não sei, assim. Eu não quero ser... Eu enviando e dizer coisas que eu não sei. Mas há boatos que falam que ele teve doenças que não foram reveladas. Alguma coisa assim, né? Mas eu não sei tanto de dados biográficos nesse sentido. Eu acho que... Assim, o que seria interessante dizer, né? Que eu acho que isso se percebe nos textos do Glauber. No final da vida. Eu acho que ele começa a escrever cada vez mais caoticamente. E aí você pode ler isso, assim, como, olha, ele está realmente rompendo com as regras do realismo. Criando a linguagem. Quem lê os textos do Glauber vê que ele gostava de substituir as letras. Então, estética não era E-S-T-E-T-I-C-A. Era E-Z-T-I-Y-K, né? Então, assim, ele procura ser também inovador nesse sentido. Eu acho que existe alguma coisa ali de um esforço por buscar uma experiência distinta. Tem um livro dele de literatura que ele lança, né? Que é o Riverão Soaruna. Riverão, é. Até tenho aqui. Isso. Que é um livro que eu não acho uma experiência estética boa, assim. Eu não gosto de... Não, não, não. Eu também. Pra você ter se falando que eu não consegui chegar ao fim, né? Geralmente chego. Mas era um livro, digamos assim, sem um centro, né? Sem um núcleo, né? Decentrado completamente, né? Então, eu acho que... Veja bem, eu acho que, assim, funcionava esse caos criativo no cinema muito bem. Mas quando você transpõe isso pra literatura, nem sempre, né? Então, acho que é só a crítica que é justa ao Glauber. Acho que ele, quando tenta fazer essa exposição, não consegue bem. Não consegue um bom resultado, né? Pra literatura. Embora ele tenha algumas coisas interessantes, assim, de poesias. Que ele rabiscava também, assim, que ele fez algumas poesias. Os roteiros são muito interessantes de se estudar. Depois o Orlando Senna acabou publicando a coletânea de todos os roteiros. Um deles inédito, que ele não conseguiu filmar. É interessante também, eu acho, assim, como é um material que tem valor, né? Valor estético. Mas esse livro, em particular, eu não gosto. E acho que, assim, os ensaios, que são os textos não ficcionais, ele também escreve de maneira muito caótica. Me parecia que o título do João Carlos Teixeira Gomes é muito bom. Glauber Rocha, esse vulcão. Acho que ele era uma espécie de vulcão. E mais no final da vida, isso aflorou, né? A situação que você menciona, que ocorreu no Festival de Veneza, acho que é muito interessante, assim. Uma certa... Não foi Cannes, foi Veneza. Foi Veneza. Foi uma certa mentalidade conspiratória. Eu não acho que... Não tenho razões pra acreditar. E acho que nunca ninguém trouxe elementos que mostrassem que o Glauber tinha razão em ficar acusando o júri de fazer uma conspiração contra ele. Tinha uma questão ali muito interna, muito intestina, né? Coisas que o cinema tem muito, né? Coisas de bastidores. E que o Glauber fazia questão de pegar o... Pegar o microfone e falar e... Mas, por exemplo, na mesma época, anos 70, mais pro fim, assim, começando a redemocratização, a pintar no Brasil, ele teve uma participação brilhante no programa... Na TV Tupi, né? No programa Abertura. Abertura, né? É. Os quadros de... E isso era o Glauber na TV, né? O Glauber sendo inovador na TV. Eu acho que é muito interessante. Tem várias coisas precursoras pra televisão que o Glauber fez nesse período. É, na TV Tupi. Aquela câmera inquieta, né? O personagem, o câmera, que era o povo brasileiro, né? Que ele se dirigia. Você é o povo brasileiro, né? Com o seu gosto muito. Isso, é. O que causava as pessoas que eram surpresas, né? Muito surpresas. O modo de abordar os entrevistados, o modo de você... Portava, de repente, né? É, isso. Entrava com outra coisa, né? Tem um quadro que ele apresenta no programa Abertura em que ele coloca o Severino do lado dele. O Severino é um nordestino. Um pessoal popular. Ele coloca o Severino do lado dele e vai apresentando, comentando temas, uma espécie de... Assim, fluxo de consciência. Ele vai falando sobre cinema, fala sobre política, fala sobre teatro. E o Severino tá ali calado do lado dele e ele, de certo modo, constrói isso como uma cena na qual ele, em algum momento, ele vai elogiar o Severino, vai falar que o Severino tinha que ser visto, é engraçado que hoje... Eu já vi comentários no YouTube desse vídeo em que as pessoas acusam o Globio de, na verdade, não de, de alguma maneira, explorar o Severino. De alguma maneira, fazer com que o Severino ali fosse visto como alguém que não tem voz, justamente porque o Severino não falou. Tem um outro caso interessante de uma participação dele no programa Abertura em que ele entrevista um rapaz do Morro, do Botafogo, no Rio de Janeiro, que se chama Brizola. E aí ele começa o quadro falando assim, hoje nós vamos entrevistar o Brizola. E todo mundo pensa que é o Brizola político, mas quando ele vira a câmera, quando a câmera se movimenta e ele leva o microfone pro Brizola que ele vai entrevistar de fato, você percebe que é um jovem morador de Botafogo. E o Globio fica pressionando o Brizola a se posicionar politicamente, a dizer qual que é a opinião dele sobre mil coisas, do governo brasileiro até o Roberto Carlos, até o Pelé. E eu também vi comentários de pessoas no YouTube dizendo que o Globio estava desrespeitando o rapaz porque ele era negro. É curioso como as coisas mudam. Eu acho que o Globio hoje é um tanto quanto indigesto pra muita gente. Acho que os mais jovens em particular, e em alguns momentos da sua fala, Sérgio, você se refere à juventude, à juventude daquela época que consumia esse cinema, essa juventude atual. Eu acho que não quero fazer um papo assim já à juventude de hoje. Não é bem isso, mas eu digo assim, existe, de novo, um espírito do tempo que é um pouco adverso às experiências modernistas. É isso que eu quero dizer. A essas assimilações que o Globio buscava. Eu acho que a gente está indo na direção contrária hoje a isso que foi a experiência modernista. Eu acho que nós nunca fomos tão antimodernos como somos hoje. Eu acho que a gente está aprofundando uma experiência antimodernista na cultura brasileira. E aí eu acho que o Globio se torna realmente algo mais, nesse momento, algo muito mais histórico do que algo que pauta hoje o debate. Quando eu comecei a estudar cinema, lá no começo dos anos 2000, eu me lembro que se discutia muito ainda o peso que o Glauber tinha, a influência que o Glauber tinha sobre o cinema brasileiro. E isso era uma espécie de debate delicado, porque muita gente queria pegar a herança do Glauber e muita gente se sentia, às vezes, até pressionada para ser uma espécie de novo Glauber. Eu acho que isso não existe mais. Não, por certo. Acho que também não. Você perdeu. Você perdeu. Isso em um espaço de 20 anos. Então, isso é significativo. Significativo de como essa experiência moderna de assimilação das vanguardas, de construir uma identidade nacional a partir de uma antropofagia, né? Ela está na contramão do que as novas gerações querem. E para fechar esse comentário sobre a atualidade, eu gosto de mencionar uma coisa que me aconteceu muito curiosa. Estava fazendo um pós-doutorado. Eu fiquei um ano fora do Brasil fazendo pós-doc. E quando eu voltei, isso foi logo na pandemia, no comecinho da pandemia, eu peguei uma turma nova de alunos, de 40 alunos, uma turma de 40 alunos, e são alunos da Universidade Federal de Goiás, que tem um processo seletivo exigente e tudo mais. Uma das primeiras aulas, por alguma razão, eu perguntei se eles sabiam quem era Glauber Rocha. 40 alunos, mais ou menos 18, 19 anos de média de idade. Dos 40 alunos, um sabia quem era o Glauber Rocha. Eu não digo assim, quantos viram os filmes do Glauber? Você sabe quem é Glauber Rocha. Um aluno sabia quem era. Eu fui para o intervalo, peguei um café e fiquei contemplando o campus e imaginando o que é o meu papel hoje como alguém que fez uma tese de doutorado sobre o Glauber Rocha, pegando uma turma de alunos em que ninguém sabe quem foi. Um aluno de 40 sabe quem foi Glauber Rocha. É muito interessante isso ter acontecido e um pouco triste também, claro, mas acima de tudo, acho que para quem tem um espírito de tentar compreender o seu momento, a sua época, é instigante também. Por que isso? Por que de repente ele desaparece da memória de toda uma nova geração? Isso me parece que é um pouco, em geral, ocorre, mas não ocorre só aí com Glauber Rocha, ocorre na literatura, ocorre nas artes, há uma cultura meio assim do imediato, que parece ter sufocado aquela noção que é do tempo, mas também é dos mesmos modernos na sua decomposição do passado, buscavam na tradição, basta ver o Picasso, que passou por toda a pintura do mundo para poder fazer a pintura revolucionária que ele fez. Me parece que é um pouco, é um problema meio geral, não sei se é universal, acho que não é tão universal quanto é um problema brasileiro. Digamos assim, talvez porque a escola não tenha não tenha digamos um trabalho no sentido de defender essa tradição cultural, que não significa conservadorismo nem reacionalismo, e talvez porque também não haja, o Brasil não conseguiu solidificar uma tradição cultural, essa que é a verdade, o país, porque quando a gente estava começando a tentar universalizar o ensino nos anos 60, chegaram os meios de comunicação de massa e audiovisuais, ao contrário que se você vai na Argentina, você que tem essa relação lá com a UBA, você pega um aluno argentino do primeiro ano de faculdade, o equivalente a um aluno de doutorado no Brasil, por quê? Porque tem uma, foi em 30, não tinha mais analfabetos praticamente na Argentina, então criou uma tradição cultural que, digamos que essa pós-modernidade não conseguiu desintegrar. Tese, né? Tese de botiquim de intelectual, mas, enfim, nós estamos fechando a nossa live aqui, acho que foi, eu gostei muito, muito de falar contigo, não tínhamos falado pessoalmente ainda, quer dizer, pessoalmente, sequer tínhamos, nos conhecíamos, eu te conheci apenas do Face e dos teus artigos tão excelentes que eu leio invariavelmente e ainda comento com a minha mulher, pô, como é bom ler um artigo bem escrito. O mesmo eu disse aqui para o Rodrigo de Lemos, que de vez em quando publica algumas coisas também lá no Estadão, né? Foi um prazer, foi um, eu tenho um agradecimento, acho que o público gostou, isso fica no Alizão, entrando aqui, Alizão é da minha cidade, eu sou de uma pequena cidade, a 90, 80 quilômetros de Porto Alegre, Taquara, é uma cidade antiga e levemente decadente, mas não tanto, é uma cidade de classe média. Obrigado, Alizão, pela audiência e retornamos, obrigado, Ionara, que é professora lá na cidade de, eu sempre confundo, Ionara, tu me perdoa se é Rio Grande ou é Pelotas, e Gilmar Taufer, muito obrigado, Gilmar, Gilmar, esse aqui eu conheço, foi meu aluno, ele é do Banco do Brasil, ele é gerente aposentado, o Banco do Brasil é rico, há tempo que o gerente do Banco do Brasil era o melhor partido do país, e o Gilmar, assim, churiam noivas nessas cidades do interior por onde ele passava, por isso ele casou umas 10, 12 vezes. Obrigado, Gilmar, pela audiência, agradeço também aqui, Nurimar Bianchi, boa noite, obrigado, obrigado a todos, agradeço muito. Rodrigo, nós vamos falar de outros assuntos, eu vou te chamar porque eu já vi que essa conversa vai render, vamos falar de outras coisas de cinema, de filosofia, de cultura, foi realmente muito bom, muito obrigado, então. Eu que agradeço, Sérgio, estou à disposição, foi um prazer, foi muito legal, foi uma conversa muito boa. Tá bom, valeu, 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 valeu gente, boa noite, até quarta-feira que vem, o professor Luiz Oswaldo Leite, o nosso professor decano, o professor da URGS, fundador do curso de psicologia, o Luiz Oswaldo Leite, só para enterrar, eu não termino nunca, esse programa tem problema que eu não termino, o Luiz Oswaldo Leite, quando eu entrei no colégio Anchieta, que é um colégio jesuítico aqui, ele era Frei, era assim o grande nome do colégio, depois ele acabou, enfim, se apaixonou por uma querida professora e saiu do seminário, mas aqui o nome dele está associado à cultura de Porto Alegre. Tchau, gente, até a próxima quarta, obrigado mais uma vez, Rodrigo, conversaremos, voltaremos. Até mais, gente, obrigado.